Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo no canal. E hoje, atendendo ao pedido de vocês, sim galera, vamos fazer hoje o sistema de como fazer o host, no caso. E todo mundo aqui ó, server caiu, por favor liga o server, server caiu, caiu, caiu. Então, eu vou colocar o server on. Eu estou no outro console, no console principal, onde eu jogo tal console que eu gosto de estar jogando, tá? Aqui ó, conta Metralha Gamer. E eu vou estar configurando o outro console. Eu fiz o sistema de ligar um Xbox no outro, né? Naquele sisteminha on the guide, uma coisa assim. Eu não sei falar inglês, foda-se, entendeu? Então aqui ó, eu estou no outro console e tal. Vocês podem ver, deixa eu tirar aqui para vocês verem. Ó, esse aqui é o principal. Aí eu venho aqui on the guide, on the guide, on the guide, qualquer coisa aí. E eu ligo aqui. Aí eu venho aqui em host solo, tá? Aí aqui galera, são as preferências, tá? O geral, né? O básico, né? Dificuldade, a dificuldade do dino, player damage, quanto que ele vai dar de dano. Se você aumentar, ele dá mais dano, se diminui. Isso aí eu acho que é o básico, vocês já sabem. Isso aqui é o multiplicador de XP, tá? 10x o server que o Team Metralha está colocando, tá? Tummy, speed, 3.0, tá? Deixa eu ver o que é mais que eu tinha aumentado aqui, ó. Dino Harvest, ó, Dino Torrent. Que no caso é o dano da torreta que ela vai dar nos dinos, tá? Então eu aumentei para 6.0. Deixa eu ver o que é mais aqui. Vamos lá galera. Tem mais alguns itens aqui, ó. No caso a câmera e tal. É, voice chat. Aí aqui é o basicão. Quer dizer, aqui o geral, né, no general, o geral não muda muito, tá? Ele muda. Ó, o máximo de dificuldade, eu coloquei o máximo de dificuldade para vir em levels altos de dino. Ô louco, Metralha, sério, sério. Se você habilita aqui, vem alguns dinos level alto, tá? Aí tem outras coisas aqui, ó. É admin login, caso o admin comece a dar código, começa a aparecer os códigos e tal e assim por diante. Agora vamos na parte avançada. A parte avançada também, galera. Aqui, ó, quanto tempo que demora para destruir as coisas em PvE e tal, se você coloca aqui um pouco mais curto. Tipo assim, a pessoa entrou na tribo, entrou no server e aí abandonou. Tipo, aqui é o tempo que ele tem para voltar para o server antes que as coisas dela sejam destruídas, tá? Para dar demolish. Deixa eu ver o que mais aqui. É mais o sistema do PVP e tal, essas coisas. Ó, Offline Protection, se você habilitar aqui vai ter Offline Protection. Ou Offline Protection Hide Log Off. Quantos tempos de período? Por exemplo, eu venho aqui e habilito aqui, por exemplo, ó. Eu coloco aqui uma quantidade. É quantos minutos ou quantas horas demora para a pessoa estar, tipo, tendo a proteção offline, entendeu? Então, aqui eu deixo 0. Estava 0 ou estava 1, galera? Estava 0, né? Então, aqui é 0, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Respaw Interval Check, o período de respaw quando você está no PVP, por exemplo, o cara matou você e tal, essas coisas. Então, aqui é mais a parte de PVP, mais de regras do servidor na parte de PVP, ó. Ó, Baby Mature, ó, Egg Speed, que é o tempo que o ovo vai demorar para maturar. Quanto tempo vai demorar para o Dino crescer? Mate Interval, quanto tempo vai demorar para casalar? E assim por diante, tá? Ó, vocês podem ver que tem muitas opções. Essa aqui é mais opções de regras do servidor, né? Ó, Wild Level, né? No caso, os dinossauros que tenham leveis, né? No caso, os... Desculpa, galera. No caso, é os selvagens, né? Qual o level que eles vão vir no servidor e tal. Agora, o Dino Tamado, quanto que ele vai subir de level, tá? Essa parte aqui. Quanto que ele vai subir de level, por level, quando ele for tamado. Por exemplo, você coloca lá aqui, ó. No caso, por exemplo, eu coloco 1.9 de estamina. Por exemplo, você subir o estamina, ele vai subir de 100 em 100, 200, 200, 300, 300 e assim por diante, tá? E mesma coisa aqui, ó, também. Ó, afinidade, no caso. Quanto de afinidade ele vai ter por level também, no status e tal. Deixa eu ver aqui, ó. Isso aqui é o player status. No caso, quanto que ele vai subir na hora que você colocar. Dá pra aumentar a dificuldade, a experiência e tal. E aqui tem outros itens aqui, que no caso, eu nem mexo muito, galera. Vocês viram aqui que eu nem mexo. O servidor, do jeito que tá aqui, eu coloco. E os engrams, galera. Os engrams que você quer que continue no servo. Por exemplo, você quer bloquear uma cela de bronto, uma cela de outro bicho. É só você vir nos engrams e bloquear. Aí, depois que você fez tudo isso, vem aqui na dificuldade. Opa, peraí, deixa eu ir na dificuldade lá em cima, galera. Que é lá em cima que eu preciso ir bem no começo. Isso aqui, ó. Isso aqui é a dificuldade, tá? Isso aqui eu vou colocar 700. Por que, metralha? Porque 700 mais o máximo de dificuldade é o tempo que vai ter dificuldade pra gente tá vindo level alto. Ah, mas metralha, e agora? E nessa parte aí do meio, o que que eu faço? Por exemplo, aqui, ó, servidor dedicado. É pra você subir o server com o segundo console. Como assim? Por exemplo, eu não tenho o meu servidor pra vocês entrarem, que é a conta do tio metralha. Eu tenho que clicar aqui, ó, servidor dedicado. Se eu quero criar o mapa procedural, eu venho aqui. Se eu quero colocar um host não dedicado, onde só eu e mais quatro amigos pra entrar, é aqui, tá? E também tem o single player que ninguém entra, só você. Então, pra mim, subir o server com... Pra galera tá entrando, tipo entrar 50 players no caso, é aqui. Então, eu clico aqui. Se eu quiser colocar uma senha de administrador, eu coloco. Se eu quiser colocar uma senha no servidor só pra mim entrar, e quem eu quiser, eu posso pôr uma senha aqui. Então, é isso aí, galera. Então, você vem, coloca e aceitar, ele demora um pouco pra subir, mas tá aí. Aí vocês falam, pô metralha, mas você tá subindo em qual console? Eu tô subindo naquele outro, foi o que eu falei pra vocês, ó. Tô saindo daqui, ó. Saí, pronto. Aí eu continuo a minha jogatina, cara. De boa, que sossegado. E aqui a galera fica mandando mensagem, fazer o que, galera? Mas é assim que funciona, mano. E fora os grupos, né? O pessoal fica me chamando pra grupo e tal. E, olha lá, ó. O pessoal fica me chamando pra grupo, mas isso aí é normal, galera. Então, foi o vídeo de hoje, foi bem rápido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like, favorito, se inscreve no canal de metade. Tamo junto, é nóis. Tchau, tchau.